Druzeyav sem privyet, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Study Vlog de Russo que é uma série onde eu mostro na prática como eu estudo russo então, nesse vídeo a gente vai aprender um pouco mais sobre o estudo de textos com áudio o que é isso, como fazer e minhas dicas pessoais para você estudar um texto com áudio, tá? então, vamos lá! o estudo de textos com áudio, basicamente, o objetivo é você pegar um texto que você não compreende muito, né? você compreende ali cerca de 20%, 30% e você quer aumentar a sua compreensão desse texto você quer entender ele melhor você quer ampliar o seu vocabulário com base nesse texto com áudio e como que a gente faz isso, né? bom, primeiramente vocês vão precisar do texto com áudio que tem que ser um texto em russo você tem que ter o áudio desse texto pronunciado por um nativo e você também tem que ter a tradução desse texto, tá? a tradução aí em português se vocês não encontrarem o material, esse material, né? em português, com tradução em português vai ter que ser em inglês mesmo se você não souber inglês, vai ficar sem aprender mas, no final desse vídeo, eu vou dar uma dica pra vocês de onde achar material em português, tá? então, vamos lá! vou dar um exemplo aqui isso aqui é um site muito bom Parusk já recomendo pra vocês aqui, tá? vou deixar o link dele na descrição aqui bom, aqui, nesse site, vocês vêm aqui nessa aba aqui, ó Watch Russian vou usar aqui o site pra dar um exemplo pra vocês então, deixa eu pegar aqui um um vídeo qualquer pegar esse vídeo aqui então, nesse site nessa aba aqui desse site eles têm esses videozinhos aqui em russo, né? são pequenos vídeos de comédia, assim, engraçado e aqui eles disponibilizam pra gente a transcrição desse texto bom, aqui não tem tradução, tá? é só o texto mesmo em russo e o videozinho dele, então isso aqui é pro pessoal que já tá um pouquinho em um nível um pouco mais avançado mas eu vou usar isso aqui pra explicar mesmo então, deixa eu só dar o play aqui pra vocês verem como é que funciona e pásparta e pásparta e pásparta a e pásparta Esse aqui é o texto, tá? A gente tem um áudio desse texto Que vocês vão baixar o áudio Do YouTube, tá? Esse áudio aqui desse vídeo Que é só você pegar o link do áudio, tá? Quer dizer, o link do vídeo Você vai pegar o link do vídeo Você vai vir aqui no Google Vai digitar YouTube MP3 E aí você vem aqui, ó Você escolhe esse aqui, tá? Esse aqui é o link Opa, esse aqui é o link Aí você entra aqui Daí você vai pegar o link daquele vídeo lá E você vai colocar o link aqui, ó Tá vendo aqui o link? Você vai pegar o link, vai colocar aqui E vai apertar começar E aí você vai baixar o áudio desse vídeo Então, você já vai ter o áudio E você também vai ter o texto Esse aqui é um texto com áudio já O material que eu recomendo, né? O mais completo seria o texto, o áudio E a tradução desse texto Só que aqui não tem a tradução Então vai ser assim mesmo Bom, agora vocês têm um objetivo Que é desvendar esse texto É entender ele Então vocês vão pegar tudo aquilo que vocês não entendem Todas as palavras, as expressões E vocês vão desvendar Vocês vão procurar o significado daquilo que vocês não entendem Então, por exemplo Se eu estiver lendo aqui Esse texto com áudio E tem uma palavra que eu não entenda Por exemplo, essa palavra aqui Eu vou copiar essa palavra E eu vou começar a pesquisar o significado dela E existem várias formas de você fazer isso, né? Eu já falei aqui em vários vídeos De como pesquisar o significado das palavras Que basicamente você vê nesse site aqui chamado Tatueba Esse site aqui é como se ele fosse É como se ele fosse não Ele é um dicionário de frases Então aqui você vai colocar russo, né? O idioma russo E eu quero as traduções em português Pode colocar em outro idioma também E aqui você vai colocar a palavra que você não sabe E aí você pesquisa E aí o que ele vai fazer? Ele vai te dar um monte de frases Que contenham essa palavra aqui que você não sabe Então ele vai te dar a frase em russo No meio dessa frase vai ter essa palavrinha que você não sabe E também vai vir com a tradução Dessa frase E aí pronto E aí você vai olhar a frase Aqui no comecinho É fácil, né? No começo é fácil Conforme você for descendo Vai ficando mais difícil Vai ficando umas frases mais complexas e maiores Conforme você vai passando de página Vai aumentando a dificuldade Mas lá pra cima no comecinho É o mais fácil, o mais simples Então você vai ver, ó Você vai ver aqui A frase em russo E aí você vai ver a tradução E pronto Você já sabe o significado dessa palavra Só isso Aí você vai estudar isso, né? Eu já falei aqui em vários vídeos Não vou falar nesse de novo Assistam aos vídeos anteriores Anteriores que vocês vão saber Como que se estuda Frases, né? Como que se aprende vocabulário Vou até deixar um vídeo Na descrição aqui desse vídeo Sobre como aprender vocabulário Como aumentar o seu vocabulário em russo E é isso, então Vocês vão ter o texto Vão ter o áudio desse texto E vocês vão desvendar esse texto Vocês vão pesquisar tudo aquilo Que vocês não entendem Vocês vão aprender o vocabulário ali Que você não entende E aí vocês vão fazer isso com o texto inteiro O texto inteiro vocês vão fazer isso O ideal seria que esse texto Tivesse um áudio Um áudio não é Seria que esse texto Tivesse uma tradução Mas como ele não tem Vocês podem fazer isso Isso aqui é mais Pro pessoal mais avançado Você estudar sem tradução É mais pro pessoal mais avançado Tipo o meu nível O meu nível Já me permite fazer isso Mas como eu sei que A maioria de vocês São iniciantes ainda Então vocês vão precisar Da tradução desse texto aqui E nem adianta colocar no Google Tradutor Porque aquela tradução ali Não vai dar muito certo O Google Tradutor Ele pode até ser bom Em alguns aspectos Mas Nem sempre, tá? Você vai terminar aprendendo Coisas erradas Expressões traduzidas erradas E aí Você vai passar vários anos Estudando russo E não vai saber Por que você ainda não aprendeu Bom, a resposta é simples Porque você estava aprendendo errado O tempo inteiro Então o que vocês vão fazer? Tem esse canal aqui Chamado Acho que vocês já até conhecem Esse canal chamado Easy Languages E nesse canal tem uma playlist Chamada Easy Russian Então Easy Russian Que são vídeos Que os russos fazem Entrevistando outros russos Na rua, tá? Então é o idioma vivo mesmo De verdade Falado nas ruas Então eles vão ter Uma pergunta ali E vão sair Na rua Perguntando a todo mundo E aí você vai ver Vários russos Russos dando Respostas diferentes Para a mesma pergunta Então isso é muito bom Muito bom mesmo É um excelente texto Com áudio Só que Tá em inglês, né? Então você vai precisar Saber em inglês Lembrando que é pra você Ficar até o final do vídeo Que eu vou falar sobre Como você achar Esses textos com áudio Em português, tá? Mas a maioria deles Infelizmente Só tá disponível em inglês Vários russos 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 Então, isso aqui é um exemplo de um texto com áudio com tradução. Aqui a gente tem o texto em russo, que é a transcrição desse vídeo. E a gente tem o áudio, né, que eles estão falando que você vai baixar o áudio também. Da mesma forma que eu te ensinei, você vai vir aqui em compartilhar. E aí aqui tem o link desse vídeo. Você vai copiar esse link, você vai vir aqui nesse site e vai colocar aqui o link e vai apertar começar que ele vai baixar. O áudio pra você. E aí vocês vão estudar esse texto, né. Da mesma forma que eu já falei pra vocês no vídeo sobre como aumentar o vocabulário. Você vai desvendar esse texto, vai procurar tudo aquilo que você não entende. E você vai estudar isso. Ou você pode perguntar pra professores de russo se você tiver acesso a professores. Se você não tiver acesso, faça que nem eu. E estude sozinho mesmo. Tem vários vídeos aqui no canal explicando sobre como fazer isso. E é esse a essência do estudo de textos com áudio. Você pegar um texto que você não entende e você usar ele. Você desvendar ele. Você passar a entender. Então se você entendia ali por volta de 20% do texto, você vai estudar ele e você vai passar a entender ali cerca de 80% a 90%. E uma coisa que é interessante mencionar é que você nunca vai entender 100% do texto. Então não tenha isso como objetivo. Porque isso não vai acontecer. Tem muitas frases e expressões no texto que você não vai ser capaz de entender. Porque pra você entender essas frases e expressões, primeiramente você precisa entender outra coisa. É como construir um prédio. Pra você construir o terceiro andar, primeiramente você precisa construir o segundo, né? E pra construir o segundo, precisa construir o primeiro. E assim por diante. Então você não tem como pular. Você não tem como ir do primeiro andar e já construir o terceiro. Primeiro tem que vir o segundo, depois o terceiro. E essas frases é a mesma coisa. Tem coisa que você não vai entender porque você ainda não entendeu outras coisas. Então tenham calma. E o lado ruim é que a gente não sabe o que a gente precisa entender pra poder a gente entender aquilo que a gente quer entender agora. Então não tem como saber. O segredo é continuar estudando, continuar entendendo aquilo que você consegue entender. Então foque naquilo que você consegue entender. Aquilo que você não consegue entender, se tiver uma frase ou outra, uma palavra ou outra que você não tá conseguindo entender, deixa pra lá, tá? Foca no que você consegue entender. Deixa isso pra lá. Então, por que o estudo de textos com áudio é muito bom? Bom, porque primeiramente o primeiro texto que vocês forem estudar vai ser o mais difícil, tá? O primeiro sempre é o mais difícil, porque vai ter muitas palavras que você vai precisar estudar. Por exemplo, nesse texto, se eu for um iniciante, pode ser que eu tenha que pesquisar todas as palavras. Todas. Vou ter que pesquisar todas as palavras. Já se eu tiver estudado esse texto e eu for estudar o meu segundo texto, muitas dessas palavras vão se repetir. Muitas dessas palavras que eu estudei no primeiro texto vão se repetir no segundo texto. Ou seja, o segundo texto vai ser mais fácil do que o primeiro. E assim por diante, tá? Se você já estiver no seu quinto texto, claro, você vai pesquisar sim, uma palavra ou outra, porque já vai ter tanta palavra que você entende que vai ser muito mais rápido. Então, quanto mais textos com áudio você estuda, mais fácil vai ficar de você estudar texto com áudio. E mais rápido também. Então, esse primeiro pode demorar um pouco pra você estudar ele por completo, mas quando você já estiver ali no seu quinto, no seu sexto, vai ser muito rápido pra você estudar ele. Então, é isso. Agora, vamos lá. Agora, digamos que você já estudou um texto com áudio. Você achou o seu texto com áudio. Você tem um texto, você tem um áudio, você tem a tradução. Você pesquisou todas as palavras que você não entende desse texto. Quando você terminar de fazer isso, de ter pesquisado todas as palavras, você vai ter um entendimento parcial desse texto, tá? Você vai entender ali 80%, 90%, 70%, não importa. Mas você vai entender mais do que você entendia. E agora, o que você faz? Bom, agora chegou a hora da mágica. Você vai absorver esse texto. Você vai repetir ele várias vezes. E como que a gente faz isso? Você vai ter que ler o texto. Presta atenção. Você vai ter que ler o texto. Depois, você vai ler e escutar. Então, você vai ter o áudio e o texto. Primeiro, você vai ler. Só ler. Depois, você vai ler e escutar ao mesmo tempo. Então, enquanto você lê, você vai colocar o áudio desse texto. E aí, você vai ouvindo o áudio e vai acompanhando o texto. É como assistir um filme com legendas. Você vai ouvindo e vendo ao mesmo tempo. Depois disso, você vai só ouvir. O objetivo final é só ouvir. É melhorar a sua compreensão desse texto. Desse áudio, quer dizer. Então, o texto serve só como um apoio, tá? É uma coisa que te ajuda a você entender melhor o áudio. O texto te ajuda a entender melhor o áudio, tá? Então, é isso. Recapitulando. O objetivo final é você entender o áudio. Você aumentar a sua compreensão. Então, a princípio, você tem um áudio que você não entende muito. Então, você vai estudar esse áudio pra você entender ele mais e mais e mais. Você não precisa entender 100%. E como que você vai fazer isso? Você vai precisar do texto desse áudio. Da transcrição desse áudio. E da tradução também. Então, aqui ó. Se você tiver o texto e o áudio e a tradução. Você pode ver a palavra em russo. E você pode comparar essa palavra com a tradução. No caso aqui, a tradução tá em português. Tá em inglês, na verdade. Então, aqui tem uma frase em russo. E tem a tradução dela pra inglês. E aí você vai comparando, comparando. E assim você vai entendendo. Então, você pode ver aqui ó. Então, você pode ver aqui. Então, você vai comparando ali a tradução com o texto. E além disso, dessa comparação. Você também vai pesquisar palavra por palavra daquilo que você não entende. Então, aqui tem a palavra dumaitia. Se você não entende essa palavra. Você vai ver aqui no tatueba. E você vai pesquisar, né. A tradução, o significado dessa palavra. E você vai aprender. Mais uma vez, assista lá o vídeo de como aumentar o vocabulário em russo. Que lá é onde eu explico tudo isso. Se você for iniciante. Eu recomendo que você não estude textos com áudio. Com um texto que não tem tradução. Então, o ideal seria que você começasse com a tradução. Que são esses aqui, tá. Aqui tem um texto com áudio. E tem a tradução dele aqui embaixo. Se você achar um lugar onde tenha textos com áudio com tradução em português. Ótimo. É isso que você precisa. Mas eu não sei onde é que tem esses materiais, tá. Eu não consegui achar em nenhum lugar na internet. Só consegui achar em inglês. E mesmo assim, foi só esse canal aqui que tem. E mesmo assim, esses textos com áudio aqui, estão embutidos no vídeo, tá. Então, eu não tenho a transcrição assim, em um PDF, pra poder eu estudar, certo. Eu vou ter que ficar sempre dependendo do vídeo. Foi só esse lugar aqui que eu achei. Mas, eu tenho um material que eu disponibilizo pra vocês. Um texto com áudio, com tradução pra português, tá. Eu vou falar pra vocês como vocês podem ter acesso a isso. Então... Mas, se você já tiver um russo mais avançado, como o meu, né. Eu já posso fazer isso, porque meu russo já tá... Eu já tenho um nível que me permite fazer isso. Você não precisa mais da tradução. Você pode ter só o vídeo, né. No caso aqui, o texto com áudio. Sem tradução. E aí, eu vou pesquisar todas as palavras que eu não entendo. Que são poucas, né. Porque eu já tenho um russo um pouquinho mais avançado. Então, são poucas. Então, eu já consigo entender ali pelo contexto. Já consigo analisar o vídeo, entender melhor. Mas, se você for iniciante, você não vai conseguir fazer isso. E, como eu disse, não pegue o texto e coloque no Google Tradutor. E fale que isso é um texto com áudio. Porque essa tradução do Google Tradutor vai mais prejudicar seus estudos do que te ajudar. De alguma forma. Então, é isso, galera. Então, vamos lá. Material em português. Textos com áudio em português. Bom, tem esse canal aqui. Russian Progress. Que é muito bom, por sinal. E esse cara, ele fala sobre... Ele é russo, né. Ele fala sobre... Aprendizagem da língua russa. Ele publica aqui material pra você estudar russo. Tudo em russo, tá. Tem essa playlist aqui dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem essa playlist aqui dele. Que ele fala sobre os princípios da aprendizagem efetiva do idioma russo. Então, por exemplo. Esse vídeo aqui. Maldita propaganda. Então, olha só. Olá. Olá. Меня зовут Артём. E добро пожаловать на Russian Progress. E se é o primeiro vídeo de série de princípios da aprendizagem efetiva do idioma russo. Então, eu preparei um material em português. Pra vocês estudarem, tá. É um texto com áudio. Esse aqui é o texto e esse aqui é o áudio. Então, esse aqui é um vídeo onde ele fala sobre os princípios pra você aprender de forma efetiva o idioma russo. E ele fala tudo isso em russo. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Isso é muito interessante. Aqui tá o material. Então, aqui tem a transcrição desse texto, tá. Do texto daquele vídeo lá que a gente tava vendo. Onde ele fala sobre os princípios pra você aprender melhor russo. Então, é um texto que fala que vai te ensinar russo. E além disso, ele também vai te ensinar como aprender russo. Então, é o material completo. Então, aqui tem um texto. E eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu traduzi todo esse texto pra vocês poderem aplicar esse conceito de estudo de textos com áudio, tá. Então, a gente tem aqui, ó, o texto, tá. E a gente tem a transcrição pra português. Muito bom, porque não é em inglês, tá. É em português mesmo. Então, vocês vão ter a possibilidade de estudar esse texto com áudio. Só que o problema era que quando a gente estudava, antigamente, quando eu estudava um texto com áudio, eu não podia colocar esse texto no meu Anki, né, pra poder eu memorizar. Pra você que não sabe o que o Anki é uma ferramenta que te possibilita memorizar tudo pra sempre. Colocar as informações na sua memória de longo prazo pra que você não esqueça. Então, apesar de eu ter estudado bem um texto com áudio, com o passar do tempo, eu iria esquecer esse texto com áudio. Porque eu não utilizei o Anki, né, que é uma ferramenta muito boa. Mas, agora vocês vão ter a possibilidade de colocar isso no seu Anki. Porque eu peguei aquele texto com áudio e eu transformei ele em pequenas frases. Então, você vai estar estudando um texto com áudio e, ao mesmo tempo, vai estar estudando frases em russo. Frases do cotidiano, frases do dia a dia, tá. Então, ó, aquele texto lá tá todo traduzido aqui. E com frases, tá. Tudo aqui em marcação pra você entender. E você vai poder estudar esse texto com áudio. Como você vai fazer isso? Bom, você vai simplesmente Ver aqui o que tá escrito em russo, tá. E você vai ver o que tá escrito em português. Então, a gente pode ver aqui que Então, você vai fazendo isso até você entender o texto por completo. E você vai fazer aquela mesma coisa que eu te falei. Quando você não entender uma palavra, você vai pegar essa palavra, você vai copiar ela, E você vai pesquisar o significado dela. Você pode fazer isso da sua maneira. A maneira que eu faço é Usando dicionários. Ou então, eu uso esse dicionário de frases aqui. Que é o Tatueba, tá. Então, é isso, galera. O material, tá. O material completo aqui pra vocês. Com texto. Também tem o áudio desse texto. Aqui tem o áudio de todas as frases, tá. E também tem o áudio completo aqui, ó. Do texto em si, sem frases, sem tradução. E agora vocês vão poder traduzir. Traduzir não. Estudar esse texto com áudio. Eu pesquisei bastante na internet. Materiais pra estudar russo. Materiais em português. E eu não achei. De jeito nenhum. Não achei, de verdade. E se vocês souberem onde tem material em português, Me avisem, porque eu tô procurando e não tô achando. E desde que eu comecei a aprender russo, Eu sempre aprendi russo através do inglês, né. Então, eu sempre usei materiais em inglês. Mas pra você fazer isso, você precisa ter um alto nível de inglês. Pra você poder entender aquilo ali que você tá estudando. Então, como não tem português, Eu resolvi criar esse material pra vocês. E é por isso que esse aqui já é o segundo material, tá. No nosso último study vlog de russo, Que foi o episódio 5, Eu também apresentei pra vocês um material que eu criei. E eu deixei ele lá disponível pra vocês estudarem. Isso aqui é mais um material que eu criei também, tá. Um texto com áudio e frases ao mesmo tempo. Com todas as frases pronunciadas por um nativo, tá. Então, aqui tem as frases do texto. E aqui tem algumas frases adicionais que eu peguei nos dicionários, tá. E você também tem um áudio nativo. Um áudio dessas frases aqui, ó. Pronunciadas por um nativo. Por exemplo, a gente tem isso aqui, ó. Número 2, né. A frase número 2. Deixa eu colocar o áudio da frase número 2 pra vocês verem. Então, vocês tem todas as frases e todos os áudios pronunciados por um nativo. E isso aqui são só uns exemplos adicionais que eu coloquei também. Por exemplo, vamos ver isso aqui. Aqui, frase número 40. Vamos ver aqui. Número 40. Então, material completo pra vocês pegarem e estudarem. Depois que vocês estudarem, vocês colocam no Anki, tá. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Sei que hoje eu tô meio doido da cabeça. Tô com a cabeça muito cheia de informação. Então, não tô conseguindo pensar direito nem muito rápido. Então, é isso. Estudem textos com áudio porque é muito bom. Um método muito bom que te possibilita aumentar drasticamente o seu vocabulário de uma forma muito rápida e muito efetiva também. Então, estudem. A cada texto que vocês estudam, mais fácil fica estudar o próximo. Então, não desistam. No começo vai ser um pouquinho difícil, mas não desistam. Continue. Então, eu vou recapitular aqui o método de estudos de texto com áudio pra você. Então, você vai precisar de um texto, do áudio desse texto e da tradução. Daí, você vai comparar a tradução com o texto em si. E aí, você já vai ter uma noçãozinha básica. Além disso, você também vai pesquisar todas as palavras que você não entende nesse texto. Daí, você pode usar dicionários. Você pode usar o Google Tradutor. Você pode usar um dicionário de frases também, que é o Tatueva. Enfim, existem várias maneiras de você desvendar um texto. Desvendar um texto com áudio e você passar a entender aquilo que você não entendia. Eu vou deixar um vídeo na descrição do vídeo sobre como aumentar o seu vocabulário. E vocês usem o método que eu passo nesse vídeo, tá? E é isso. O objetivo é você pegar um texto com áudio e você passar a entender ele. A princípio, você não entende muito e você vai estudar ele pra você poder entender ele. Depois de você entender ele, você vai fazer uma coisa muito importante que eu até esqueci de mencionar. Você vai repetir ele várias vezes. Então, a repetição é essencial pra você absorver de verdade. Então, você vai apenas ler o texto, depois de você ter estudado, tá? Você vai apenas ler o texto, depois você vai ler e ouvir ao mesmo tempo. Você vai ouvir o áudio do texto e vai ler ao mesmo tempo. Depois você vai só ouvir. Faça isso umas 5 vezes por dia. Quer dizer, depende muito do tamanho do texto. Mas, já que esse texto aqui é um pouco grande, por exemplo. Já que esse texto aqui, ele é um pouco grande, né? Ele tem uns 9 minutos, eu acho. Então, faça uma vez por dia. Então, uma vez por dia, você vai ler só o texto. Depois você vai ler e escutar ao mesmo tempo. Depois você vai só escutar. Então, você vai fazer isso uma vez por dia, tá? Essa rotininha aí. Ler, ler, escutar e só escutar. Uma vez por dia. Faça isso durante uma semana. Depois de ter estudado. Você primeiramente vai estudar tudo. Depois você vai fazer essa rotininha. E é isso. Você vai ter absorvido o texto. Depois disso, se você já tiver acesso a esse material. Depois de você ter estudado o texto. Depois de você ter feito a rotininha para você absorver o texto. Faça isso durante uma semana, lembrando. Você vai adicionar tudo isso ao seu Anki, tá? Para você nunca mais esquecer. Então, você vai pegar essa frase. Você vai colocar lá no seu Anki. Daí, você vai colocar a tradução também no seu Anki. A tradução aqui, ó. No seu Anki. E depois disso, você vai colocar o áudio dessa frase no seu Anki também. E você vai fazer isso até o final, tá? Com esse material aqui todo. Até o final. Aqui tem explicações, tá? Tem as marcações aqui também, ó. Então, VAPERVER. Tem a marcação aqui. Você já sabe o que significa em primeiro lugar. Então, você vai fazendo isso. Se tiver alguma palavra que você não entenda, você pesquisa ela do seu jeito. Existem várias formas de fazer isso. Você faz do seu jeito. E é isso, galera. Então, esse material aqui em português. Textos com áudio e frases com áudio em português. Tá disponível aí no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Então, você pode ir lá e conferir o material. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, basta comentar nos comentários desse vídeo, tá? Eu preciso que vocês tenham... Eu preciso que a gente tenha uma conexão recíproca, né? Preciso que a gente... Recíproca. Recíproca. Acho que a palavra tá certa. Então, eu preciso que a gente tenha uma conexão recíproca e você me diga o que você pensa do material. E desses vídeos que eu tô produzindo, né? Se você precisa de alguma coisa em específico. Alguma sugestão. Uma coisa que eu tô planejando fazer é transformar... É traduzir esses textos com áudio. Então, a gente tem isso aqui. Eu vou traduzir esses textos com áudio desse canal no YouTube pra português. E vou oferecer pra vocês também um texto com áudio de qualidade em português. Que vocês possam pegar as frases e estudar o texto com áudio e colocar tudo no seu anki, tá? Então, é isso. Deixa o comentário aí. Deixa o seu gostei, se você tiver gostado. Se você tiver achado que esse vídeo foi útil, deixa um comentário também me dizendo isso e compartilha lá no seu grupo de estudos. Se você conhece alguém que estuda russo também, compartilha esse canal e esse vídeo com essa pessoa, tá? Que você vai estar me ajudando bastante a produzir melhores conteúdos aqui. Então, é isso. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.